Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar E quando está escuro, eu também tenho medo Não é que minhas flores nunca nos choram, pois quantas vezes peço e recebo não Às vezes eu espero, às vezes eu me canso Mas nada vai me impedir de sorrir e me alegar Eu posso confiar, pois todo tempo eu tenho paz E eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz Segura e escondido no Senhor, tenho paz Não posso entender, no meio do deserto Eu vejo a esperança renascer, tenho paz Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar E quando está escuro, eu também tenho medo Não é que minhas flores nunca nos choram, pois quantas vezes peço e recebo não Às vezes eu espero, às vezes eu me canso Mas nada vai me impedir de sorrir e me alegar Eu posso confiar, pois todo tempo meu Deus comigo está E eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor Eu tenho paz, não posso entender No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer Tu tens o universo em tuas mãos, quem poderia me roubar? Eu tenho paz, eu tenho paz As tempestades não me alcançarão Se estou? O quê? Tenho paz, tenho paz Tenho paz Em Cristo eu tenho paz Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor Tenho paz, não posso entender No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer Eu vejo a esperança renascer Tenho paz Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor Tenho paz Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor